É o macaco ali, perfeito! Perfeito! Eu ando com o cavalo, não é com o macaco não, perfeito! Você comeu pizza demais, homem! É doido! O macaco não, mas o lobo chegou! Fogou? Não! Parou pra descançar o pneu! Parou pra descançar o pneu! Ah, não! Tem pneu ali, hein? Tem pneu, tem pneu ali! Pneu, roda, tem tudo! Pega o macaco aí! Meu caminhão? O meu tem, acho que não levanta não, mas vou pegar! O meu tem, é moderno! Não fura o pneu, não! Babon do prefeito! Arramei o macaco! Arramei o macaco! Heheheh! Heheheh! Pefeito! Eu estou com m licença a mamar que eu vou falar da mãe! Haheheh! Então eu vano no prefeito! Boa, relaxa! Vamos cá de novo, Pedréco! Eu não sei o que é que é? O que é que é? O que é? O que é? O que é? O que é que é? Obrigado.